Rui Barbosa, para quem não se lembra, entre muitos feitos notáveis, foi o criador da primeira bandeira republicana do país. O Águia de Aia, apelido que o consagrou mundialmente, abominava o ditado popular que diz o seguinte, a ocasião faz o ladrão, para ele a ocasião faz o furto, pois o ladrão já nasce feito. Atualmente, como se não bastasse o calvário de incertezas e angústias intermináveis por que passam os usuários do transporte coletivo, os terminais e os próprios veículos se transformaram em solo fértil, para larápios, batedores de carteiras e escroques de toda a natureza que atormentam os pais de família. Ouro no ouro, passou do limite e não adianta colocar fardados para tentar amenizar a infernal situação. Se tudo era o caos, antes do uso obrigatório das máscaras, a situação piorou muito. Urge profissionais, a paisana para conter os ordinários. Urge!